Eu não acredito em gente que quer mudar o mundo. Eu acho que quando alguém se propõe a mudar o mundo ou prega mudar o mundo, ou está sendo ingênuo, e grande parte das pessoas que propõem mudar o mundo ainda estão numa fase de adolescência, de pós-adolescência, estão entrando na faculdade, e nesse caso é perdoável a ingenuidade de quem não conhece ainda a complexidade da vida e de cada indivíduo, e dos sistemas de maneira geral. Ou está sendo desonesto. Geralmente a desonestidade fica escancarada em gente que tenta regimentar seguidores, exércitos, discípulos, devotos, para se engajarem nessa mudança de mundo que nunca chega. Seja de exemplos históricos, políticos, ou exemplos da religião, das seitas, de qualquer tipo de movimento do pensamento que a humanidade já trouxe, pouca coisa, de fato, nos trouxe essa mudança de mundo que a gente tanto almeja. Não que o mundo não tenha mudado, não que o mundo não esteja mudando, e não que o mundo não possa mudar. Mas geralmente a mudança do mundo acontece sempre a partir de micromovimentos. Eu tenho um texto em um dos meus livros que fala sobre o start das revoluções. E nele eu digo mais ou menos o seguinte, uma senhora lavando roupa, chateada porque a família esqueceu que era aniversário dela, e a partir disso o comportamento dela mudou, e pelo comportamento dela ter mudado com o filho, com o marido, isso gerou neles uma outra mudança de comportamento que desencadeou um outro tipo de trato no ambiente onde eles viviam, que por consequência também foi gerando outro trato a partir das outras pessoas, até que em determinado ponto a história identificasse um marco. Esse foi o início da revolução, mas na realidade ela começou a partir de micromovimentos. Então muito cuidado com tudo aquilo que se propõe a mudar o mundo, porque geralmente a gente gosta de se sentir pertencente, engajado, parte de algo que seja de fato valioso, importante, que mexa na vida das pessoas, e talvez isso seja um pouco desanimador saber que a mudança de mundo não é necessariamente executada por um plano, mas é executada por uma série de movimentos que cada um de nós faz, que tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a maneira como a gente vive, pensa, se coloca, se posiciona no mundo. Ao invés de mudar o mundo, mude a si mesmo. Ao invés de mudar o pensamento de todos, questione o seu. Ao invés de apontar para todos os lados, dizendo que está todo mundo errado, tente refletir com honestidade onde é que você está errado, porque está. Ninguém está totalmente no caminho, ninguém sabe todas as coisas, e todo mundo tem o que avaliar a respeito de si mesmo. E uma vez que isso aconteça contigo, o seu caminho passa a ser um pouco menos desobstruído por essa presunção louca de vou mudar o mundo. Isso vale para produtores de conteúdo da internet, isso vale para quem está saindo da faculdade, viva a sua vida da melhor maneira, da maneira mais lúcida, simples e sincera para consigo mesmo, para que a partir disso você seja um agente de mudança, onde quer que vá, com naturalidade e sem presunção. Fique bem.